Bom dia a todos que nos acompanham, senhoras advogadas, senhores advogados, estudantes, profissionais do direito. É com muita satisfação que, dando continuidade a esse evento, teremos a imensa satisfação de ouvir o professor Maurício Bunazar, que falará sobre o direito de propriedade, sua função social, tema bastante sensível no nosso Código Civil de 2002. Professor Bunazar, soubejamente conhecido, um grande advogado, grande professor de direito civil e integrante também da nossa Comissão de Direito Civil da UAB. E, agradecendo sua gentileza de aqui estar, professor, eu, desde logo, já lhe passo a palavra para a sua exposição. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Começo por cumprimentá-lo, professor Nestor Duarte, nosso professor titular, professor de todos nós. Eu tenho a enorme honra de compor a comissão presidida por vossa excelência, a Comissão de Direito Civil da Ordem dos Advogados de São Paulo, que não poderia estar em melhores mãos. Tenho, preciso revelar para a audiência, carrego no meu currículo de alma a honra de ser, ter sido e ser seu assistente, assistente da professora Gisele Deronaca, e de tê-lo em minha banca de pós-doutoramento, não é o pós-doutoramento, para quem não sabe, é um estágio, né, depois que nós fazemos o doutoramento, então há uma banca de avaliação do trabalho, e eu tive a honra de contar com as sempre precisas lições do professor Nestor. O professor Nestor me desafia a trabalhar diversos aspectos dos direitos reais nessa exposição que eu faço para os advogados, para as advogadas, para os estudantes em geral. Eu acedi a esse desafio, como não poderia deixar de ser, e estruturei essa minha exposição a partir do conceito nuclear de função social da propriedade. E é a partir da função social da propriedade que eu pretendo abordar alguns institutos importantes e algumas novidades do nosso sistema. Quando nós falamos em função social da propriedade, nós falamos de algo que aparece em diversos lugares do mundo, mas que tem um tratamento no Brasil muitíssimo peculiar. E é a partir daqui que eu começo. Nós podemos remeter a Karl Renner, no começo de 1900, a ideia de funcionalizar os institutos jurídicos. Melhor do que ninguém, os sociólogos dividem a análise sociológica em análises estruturais e análises funcionais. Como dizia o nosso grande pontos de Miranda, o jurista é um sociólogo do fato jurídico e, portanto, também somos compelidos, ora, a fazermos análises estruturais, ora, a fazermos análises funcionais. Eu reputo que, se não impossível, é absolutamente inglório procurar uma resposta ao que seja essa função social em outros ordenamentos jurídicos. Por quê? Porque ela depende fundamentalmente do modo com que ela foi inserida em determinado direito positivo. Comecemos, então, arriscando uma conceituação, não uma definição, mas uma mera conceituação da ideia de função social. Quando nós pensamos em função, e o professor Fábio Konder Comparato diz isso com bastante precisão em um seu artigo sobre função social da empresa, Nós pensamos em utilidade. Para que serve algo? Quando nós juntamos a expressão função, o adjetivo social, nós percebemos, de logo, que esse adjetivo faz com que, impele aqui, a propriedade atenda, não apenas aos interesses do proprietário, mas também aos interesses da sociedade em que está inserido aquele proprietário e aquela propriedade. Então, função social. A propriedade tem uma utilidade que transborda os meros interesses subjetivos do titular do direito. E aqui, vale, desde já, antes de irmos para a Constituição, passarmos pelo Código Civil. O direito de propriedade, me perdoem pela obviedade, é um direito. Um direito subjetivo. E, como tal, segue as determinações do artigo 8.7 do Código Civil, que vai dizer o seguinte. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social pela boa-fé e pelos bons costumes. Então, o exercício do direito de propriedade, como de resto, o exercício de qualquer direito subjetivo, há de ser funcionalizado. Até aqui, muito bem. Como que a nossa Constituição trata a função social? A Constituição da República Federativa do Brasil trata a função social de uma maneira que eu gosto de chamar dialética. Por quê? Não à toa, o artigo 5º, caput, diz que é assegurado o direito de propriedade. O inciso 22 vai dizer, é garantido o direito de propriedade privada. O inciso 23 diz, a propriedade atenderá a sua função social. Então, notem os ouvintes, notem a assistência, a estrutura clara que o nosso Constituinte deu. Primeiro, inciso 22, é garantido o direito de propriedade. Inciso 23, a propriedade atenderá a sua função social. Quando nós vamos, ainda na Constituição Federal, para o artigo 170, que trata da ordem econômica, o nosso Constituinte diz, categoricamente, que são princípios da ordem econômica a propriedade privada, inciso 2º. Inciso 3º, a função social da propriedade. Muito bem. A partir dessa estrutura, há uma vexata quest, o professor Nestor, que é tratada de maneira bastante incidental pela doutrina, e não de maneira clara, mas que é absolutamente fundamental para que nós compreendamos o regime jurídico de direito das coisas no Brasil. Qual é essa questão debatida? A função social é um limite ao direito de propriedade ou a função social faz parte da própria estrutura do direito de propriedade? Esses dois posicionamentos são antagônicos entre si, evidentemente, e trazem consequências muitíssimo diversas. Se nós imaginarmos que a função social é um limite ao exercício do direito de propriedade, nós chegaremos à conclusão segundo a qual, se eu exerço a propriedade violando a sua função social, eu continuo sendo o titular da propriedade, embora eu pratique um ato ilícito. Se eu entendo, com os professores Alcides Tomazetti Júnior, de saudosa memória, e professor José Afonso da Silva, que a função social faz parte da própria estrutura do direito subjetivo, eu chego à conclusão de que a propriedade que não cumpre a sua função social perde um dos seus alicerces. Perfeito? É evidente que a nossa Constituição traz as sanções para o descumprimento da função social, da propriedade urbana e da propriedade rural, no limite à desapropriação, sanção, que é paga por títulos, hora da dívida agrária, hora títulos da dívida em geral. Seja como for, seja como for, o nosso legislador, ao instituir a ideia de função social da propriedade, espalha a necessidade de cumprimento dessa função para todos os direitos reais. Se nós pensarmos num trabalho seminal do professor Canares sobre o sistema na ciência do direito, ele vai dizer que o direito das coisas é um sistema mais rígido, e de fato é, o direito das coisas é um direito bastante mais rígido. E qual que é a grande característica do direito das coisas? Um ineliminável poder de exclusão. Sejamos adeptos da ideia romana de que o direito real é um poder direto e imediato sobre a coisa, sejamos adeptos de Bernard Winscheid, que diz que o titular do direito real tem relação jurídica com toda a coletividade, a ideia de sujeito passivo universal, pouco importa a corrente a qual pretendamos aderir, o poder que o titular do direito real tem é um poder de exclusão. O que é a exclusividade do direito real? Nós podemos dizer com bastante segurança que não há dois direitos reais idênticos incidentes ao mesmo tempo sobre a mesma coisa. A titularidade do direito real pressupõe a exclusão de outros de igual funcionalidade. Quando nós dizemos isso, às vezes os alunos perguntam, ah, e o condomínio? O condomínio também não é exceção porque nós temos o exercício do direito sobre fração ideal. Então, quando nós pensamos que os direitos reais geram, por definição, exclusão, veja que eu não estou falando de exclusão social, nesse sentido, exclusão daquela funcionalidade, daquela licença de aproveitamento que o direito positivo concede. Nós pensamos que a ideia de funcionalização dos direitos reais a partir da ideia de função social nos permite entender novidades que o nosso Código de 2002 trouxe. Começo com a uso capião. Quando nós pensamos na uso... Aliás, permita-me, professor, uma retificação. Vou falar do uso anormal da propriedade. Quando nós pensamos em função social e nós analisamos o Código Civil, nós conseguimos perceber que o abuso do direito de propriedade foi dogmatizado, categorizado, antes de espalharmos essa ideia de função social da propriedade. Então, quando em França surge a ideia de abuso do direito, o caso Clemant Bayard, dos chamados balões meteorológicos, estava em jogo já uma ideia de aproveitamento racional da propriedade, ainda que não utilizássemos a expressão função social. O nosso Código, no artigo 1228, vai dizer, em seu parágrafo segundo, são defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outro. A doutrina e a jurisprudência, de maneira bastante coerente, entendem que, embora seja inequívoca a necessidade de intenção de prejudicar, essa intenção é aferível objetivamente atos do proprietário que não têm nenhuma utilidade para si tampouco para a sociedade. Cito aqui alguns exemplos. A fim de tapar o sol do meu vizinho, a fim de impedir que ele utilize a piscina adequadamente, eu faço lá uma chaminé falsa. Eu vou contar um caso, professor Nestor, se o senhor me permite, muito rapidamente, de um cliente que tivermos no escritório. Um caso muito engraçado. Ele chegou no escritório e falou, olha, o meu vizinho está me acusando de dolosamente ter plantado umas palmeiras imperiais na minha casa em Ubatuba para tapar o sol dele. Isso é um absurdo. Ele não tem nenhuma razão para dizer isso. Eu falei, muito bem, ele não tem como provar isso, etc. Aí, o que acontece? Eu falei, bom, então o senhor me mostra aí as fotos, como é que estão as coisas e tal. Professor Nestor, a coisa era assim, era de uma evidência matemática. O sujeito plantou, meu cliente, está bem? Plantou um monte de palmeira colada ao muro fazendo um paredão na propriedade vizinha. E aí, eu disse para ele o seguinte, eu falei, olha, no momento em que o juiz vira essas fotos aqui, ele vai concluir imediatamente que o senhor não teve outra intenção senão tapar o sol. Ah, mas como é que ele vai provar isso? Eu falei, olha, ele não precisa provar nada, basta ele olhar. Não tem nenhuma harmonia. Esse seu jardim não tem harmonia nenhuma. Isso é puro espírito de emulação. E aí, ele falou, é, mas é que esse vizinho, aí ele confessou lá que tinha uma bronca do vizinho por alguma razão e fizemos um acordo, ele removeu as palmeiras e a ação terminou por aí. Mas veja, eu não preciso provar a intenção. A simples descrição objetiva dos fatos mostra que aquele comportamento era desfuncionalizado. Mas não é só aí, não foi só com a consagração do parágrafo segundo do 1228 que o legislador deu provas concretas da importância da função social. Quando nós pensamos na uso capião, nós temos três dispositivos que chamam a atenção. O parágrafo único do 1238 ao tratar da uso capião extraordinária vai dizer o seguinte, o prazo que era de 15 anos cairá para 10 quando o proprietário der à propriedade função social. Como? Concretamente estabelecendo nele a sua moradia ou exercendo atividades socialmente úteis. Quando nós falamos do artigo 1242 que trata da chamada uso capião ordinária, o prazo cai de 10 para 5 anos, uma redução radical quando nós temos o exercício de atividades funcionais naquele imóvel. Moradia, produção de renda, etc. Então, como que o legislador utilizou a função social na uso capião? Fundamentalmente como critério de redução do prazo e legitimação, facilitação do acesso ao direito subjetivo de propriedade para quem está cumprindo a função social. Noto ainda o 1240A do Código Civil que trata da chamada uso capião familiar. O 1240A, embora ele não faça menção direta ao exercício da propriedade em consonância com a função social, o fundamento do 1240A é um fundamento nitidamente social. Qual é a base do artigo 1240A? Perdoe-me por usar esse exemplo, um exemplo do homem que abandona o lar, mas eu estou dando esse exemplo não por alguma questão sexista, mas sim pelo quadro plenum coefits, ou seja, por aquilo que normalmente ocorre. Então, qual que era o problema enfrentado pelas mulheres? Ela e o companheiro, o marido, tanto faz, compravam o imóvel conjuntamente. a certa altura, o homem sumia de casa, desaparecia, e a mulher se via numa situação absolutamente problemática. Por quê? Porque ela era proprietária de um imóvel em comunhão, veja que nós não estamos falando de condomínio, ela é proprietária de um imóvel em comunhão, ela tinha que custear aquele imóvel sozinha, muitas vezes com filhos, e ela não conseguia alienar o bem, porque, afinal de contas, ele estava em comunhão. O que fez o legislador de maneira sapientíssima, penso eu? Se o homem, ou a mulher, claro, estou falando do que normalmente acontece, abandona o lar, aquele que permanece no imóvel pode adquirir a propriedade do outro. então eu adquiro aquela metade que seria do outro. E aí eu tenho a uso campeão como forma de regularização de uma situação de direito real imobiliário, permitindo mais uma vez o acesso a um bem e, portanto, a possibilidade de colocá-lo no mercado, seja para vendê-lo, comprar o mais barato, seja para alugá-lo, ter alguma renda e morar num lugar mais em conta, variadas possibilidades. Muito bem. Quanto eu costumo dizer e escrevi isso na minha dissertação de mestrado, que eu tive o prazer, professor Nestor, de ter na banca o professor Rogério Donini, escrevi sobre obrigação próprio terreno, eu tive a ocasião de escrever sobre, duas vezes, inclusive, na dissertação do mestrado e quando escrevi, agora bastante recentemente, um artigo sobre a multipropriedade. Há uma tendência, professor Nestor, de rompermos com a ideia do números clausos no direito real. O que significa números clausos? Tradicionalmente, sempre se defendeu que os direitos reais são em números clausos, ou seja, números fechados. Somente a lei pode criar direitos reais. Esse posicionamento, que sempre foi majoritário, foi colocado em xeque recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, num acordo sobre o time share, a multipropriedade, acordam esse prolatado antes da entrada em vigor dos artigos 1.358-B e seguintes do Código Civil que tratam da multipropriedade. E com todas as vênias, professor Nestor, eu quero aderir ao voto de sua excelência ao ministro Cueva para dizer que a quebra da ideia do números clausos é um desserviço que nós fazemos para o sistema de direitos reais. Por quê? Porque ao criarmos por atos de autonomia privada direitos reais não previstos em lei, nós temos um problema de acesso a esses direitos. E a partir de uma análise econômica, nós podemos dizer o quê? Nós temos problemas informacionais gravíssimos de saber o seguinte, se eu quero saber se o professor Nestor é ou não proprietário do imóvel, eu pego a matrícula. Agora, se o professor Nestor fez um contrato com o professor Donini e esse contrato tem força de criação de um direito real sem fatores de publicidade adequados, eu simplesmente excluo do mercado a aquisição desse bem ou o acesso a esse bem, o que gera não só um problema econômico, como um problema gravíssimo de segurança jurídica. A sorte é que os cartórios de registro seguem ainda a ideia de que só é possível registrar aquilo que está na lei, o que traz é verdade bastante mais segurança. Mas nesse caso desse acordo do Superior Tribunal de Justiça entendeu-se, repito, com todas as vênias, de maneira equivocada, penso eu, que havia ali sido criada uma multipropriedade e isso impediu o credor de receber o seu crédito. Vejam o problema que nós criamos quando imaginamos direitos reais criados ex nihilo ou por ato de autonomia privada. Muito bem. Caminhando já, professor Nestor, para a parte final dessa minha exposição, eu quero justamente falar da multipropriedade e do direito real de laje. A multipropriedade foi estudada com profundidade no Brasil pelo professor Gustavo Tepedino quando disse sua tese para titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E o professor Gustavo Tepedino num trabalho que em poucas páginas mas muitíssimo denso o professor Tepedino demonstrou que a multipropriedade não é um direito real autônomo. É muito importante notar isso. A multipropriedade é o direito de propriedade em que eu fraciono a utilização do tempo. Ou seja, eu fraciono a propriedade no tempo. Então, palavras do professor Tepedino hoje consagradas na legislação. Não é? Cada titular é titular de fração ideal de tempo. E naquele momento que lhe é reservado ele é proprietário pleno e exclusivo. Então, vamos imaginar que eu compre um imóvel na Bahia no sistema de multipropriedade e eu tenha à minha disposição a primeira semana do mês de janeiro. Durante aquela semana do mês de janeiro eu sou proprietário pleno para todos os efeitos. Terminada aquela semana outro passa a ser proprietário pleno para todos os efeitos. Essa criação norte-americana é uma criação absolutamente genial. Por quê? Porque permite, mais uma vez, aqui vamos trabalhar os direitos reais numa perspectiva de acesso, o acesso a bens de altíssimo padrão. A bens de altíssimo padrão. Então, aquelas pessoas que jamais teriam ou muito dificilmente teriam condições de ter um imóvel de luxo no litoral, vou falar agora da multipropriedade de bens móveis que não está regulada no Código Civil, mas é perfeitamente possível, não teriam acesso, por exemplo, a um helicóptero, a um carro de luxo, por meio do sistema de multipropriedade podem ter acesso a esses bens. Há uma coisa até bastante interessante, eu tive uma ação polêmica lá em Rondônia e tal, e eu acabei atuando junto com os advogados de lá, e eles fizeram, professor Nestor, a multipropriedade de um avião, de um jatinho. Por quê? Por quê? Então, parece assim, nossa, e o advogado fala, tem o meu avião e tal, o avião é de uns 20 ou 30 advogados, sei lá, e eles combinam o seguinte, eles precisam ir muito a Brasília, e é uma cidade do interior de Rondônia, então não tem voo toda hora. Então, eles compraram esse avião e eles fizeram ajustes de uso. Então, todo aquele que tem direito de usar, quando vai usar, avisa os demais, olha, cabem 5, ou 6, ou 10, eu não lembro, no avião, quem quer ir comigo? Então, eles fazem esse combinado para poder escapar das dificuldades do interior do Brasil. Então, é uma perspectiva interessantíssima de acesso. E eu deixei, professor Nestor, o melhor para o final, não é? O direito real de laje. Artigo 1510 A e seguintes. por que que eu digo que é o melhor? Quando nós pensamos no direito civil, muitas vezes, nós, professores, advogados, temos uma tendência a trabalhar conceitos que são muito importantes para outros países. Eu costumo tirar um certo sarro, professor Nestor, da ideia de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. é um tema que, olha, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, a aplicação dos direitos fundamentais na relação entre particulares direitos fundamentais de quinta, sexta, sétima geração, quando, no centro de São Paulo, em frente à faculdade de direito do Largo São Francisco, a metros do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a metros do Ministério Público do Estado de São Paulo, nós temos pessoas que moram na rua, nós temos pessoas que estão morrendo pelo uso de droga e que estão absolutamente abandonadas à própria sorte, ou seja, são pessoas a quem não foi garantido direitos fundamentais de primeira geração, são pessoas em que os direitos, são pessoas que não gozam da eficácia típica dos direitos fundamentais, proteção direta contra um Estado muitas vezes arbitrário. E é nessa toada que eu louvo o nosso legislador pelo direito real de laje. O que é o direito real de laje? O direito real de laje é um direito real que vem atender uma necessidade básica da população brasileira e principalmente da população que vive em, permitam-me essa expressão politicamente incorreta hoje, mas para que vocês visualizem o problema social. Pessoas que vivem em favelas, pessoas que vivem em comunidades do tipo favela. O que é a laje para o nosso estudante que não sabe? Imaginemos, já ouviram aquela expressão churrasquinho na laje? Qual que é a situação? O sujeito mora numa comunidade, ele vai lá e constrói uma boa casa de alvenaria. E ele um dia chama o vizinho para tomar uma cerveja em cima da laje assar uma carninha. E o vizinho diz, meu amigo, ficou bom isso aqui, Está bem firme. Você não deixa eu construir aqui em cima? Ele diz, você me paga quanto? Te pago tanto. Combinado. Ele vai lá e constrói a casa dele em cima. Meus caros, eles dois e toda a comunidade em volta, eles nunca duvidaram que nós temos duas propriedades ali. A propriedade de baixo e a propriedade de cima. Ambas autônomas entre si em tudo aquilo que não diga respeito a essa conexão material. O que que o nosso legislador fez de maneira louvada? Reconheceu o direito real de laje de uma maneira completamente extravagante com a tradição do direito romano-germânico. Sabe por quê? O legislador disse, a laje será registrada em matrícula autônoma. Então, nós temos duas matrículas. A matrícula da base e a matrícula daquilo que foi construído acima ou abaixo. então vejam vocês que nós temos um problema radical de qualificação dogmática da laje. Quando nós pensamos nos direitos reais, historicamente, nós ensinamos o seguinte, há dois grupos de direitos reais, o direito real sobre coisa própria, que é a propriedade, e todos os demais direitos reais, que são direitos reais sobre coisas alheias. E aí vem a laje e nos coloca absolutamente em choque, não é? O que é a laje? A laje é um direito real sobre coisa própria ou é um direito real sobre coisa alheia? Eu cito aqui o professor Vitor Quimpe, o juiz de direito aqui do estado de São Paulo, agora desembargador do Tribunal de Justiça, colega do professor Nestor, também desembargador, e cito o professor da nossa São Francisco, o professor Marque, o direito real de laje acaba por ser um direito real sobre coisa própria. As limitações do titular da laje e as limitações correspondentes ao titular da propriedade base são limitações que não são próprias de direitos subjetivos, são decorrentes da conexão material que há entre a laje e essa construção base. Qual é a vantagem disso do ponto de vista do acesso e do ponto de vista da função social? Muito simples, se eu quero um crédito, eu consigo alienar fiduciariamente a minha laje sem ter de pedir autorização para o vizinho de baixo. Se eu quero alienar a minha propriedade, posso alienar sem constrangimentos que não o de conceder direito de preferência. Então, a laje, eu costumo dizer, é um direito verde e amarelo, ou seja, é um direito real que veio realmente permitir uma melhoria da qualidade de vida das pessoas de comunidades normalmente pobres. Então, é algo que nós temos de louvar e é algo que vai ao encontro do mandamento constitucional de cumprimento da função social. professor Nestor, eu encerro aqui a minha exposição, muitíssimo breve, evidentemente, premido pelo tempo, mas não sem antes agradecer penhoradamente ao senhor pelo gentilíssimo convite, isso me honra muito, eu agradeço e quero cumprimentar a colega que está pondo a mesa com vossa excelência, eu não estou reconhecendo, eu sou um pouco míope, professor Nestor, então, quem que é para que eu possa cumprimentar? é a doutora Elisa Nery Romero Rodrigues, pós-graduanda da nossa faculdade. Doutora Elisa Nery, muito, muito prazer, obrigado pela gentilíssima presença, uma honra conhecê-la. Professor Nestor, muito obrigado mais uma vez, a toda audiência, muito obrigado. Bonasar, eu sou, agradeço, quem agradece sou eu, porque a sua exposição foi muito clara e tocou em assunto árido, só mesmo quem tem proficiência na matéria pode fazer uma exposição com tamanha clareza e demonstrar a utilidade desses institutos como a laje e a multipropriedade de forma prática, dizer que a lei está aí para ser aplicada, não é algo que veio apenas para ficar como letra morta, há uma grande potencialidade. Eu, na verdade, tenho um pouco de dúvida quanto a vamos dizer, não a utilidade, mas a utilidade é evidente, mas a praticidade do direito de laje em razão da lei de registros públicos, que nós precisamos ter uma matrícula da laje e muitas vezes o terreno base não tem matrícula e aí nós ficamos numa dificuldade bastante grande. então eu entendo que há necessidade para implementar a utilidade mesmo do Instituto que nós façamos uma releitura, uma revisão da lei de registros públicos e queria consultar Vossa Excelência sobre se isso realmente é algo que deva ser bolido, deva ser acrescentado. Qual que é a sua opinião, professor Bronsa? Professor Nestor, como não poderia deixar de ser, concordo em gênero, número e caso com Vossa Excelência, porque nós precisaríamos até dar um passo atrás, professor, se o senhor me permite, de dizer que é papel fundamental do município, do Estado, da União, evidentemente, mas fundamentalmente do município, estabelecer a regularização fundiária dessas áreas para que nós possamos conceder título para essas pessoas, ainda que a área pública não possa conceder título, evidentemente que é possível conceder título de proprietário e até mesmo de concessões de direito real de uso, uso para fim de moradia, e a partir daí nós podemos construir a legitimação desses direitos reais de laje com a concessão de matrícula própria. Com isso, professor, eu acredito que os sistemas de registro de imóveis estarão prontos para poder registrar. Antes disso, realmente, eles ficam de mãos atadas, porque muitas vezes não há georreferenciamento, não há especificidade, mas eu acredito que, ainda assim, nós temos um avanço fundamental para que nós possamos incluir essas pessoas no mercado econômico mais efetivo. Eu aproveito para cumprimentar sua excelência professor Donini, agradecer a gentileza e a honra de poder compartilhar uma mesa com o professor, que eu disse aqui, repito, foi meu examinador quando da minha dissertação de mestrado, algo que muito me envaidece. Professor Nestor, muitíssimo obrigado uma vez mais. Mais uma vez, agradeço a sua participação, muito eloquente, muito esclarecedora. Sempre bem-vindo à nossa Comissão de Direito Civil. E tenho a honra de anunciar a presença do professor Rogério Donini, que nos brindará também com sua exposição nessa segunda parte do evento de hoje. professor Donini tem a bondade de virar a mesa para a nossa alegria. Professor Donini é professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, nossa co-irmã, tantos professores que, da nossa casa e da PUC que transitam lá e cá, sempre em uma proveitosa cooperação do professor Ronini, sempre gentil, participando de nossas bancas, como já referiu o professor Bonazar, sempre inovador em suas ideias, sempre moderno, dando avanços em várias matérias do direito civil e, inclusive, com uma significativa influência na jurisprudência também. O professor Donini é autor citado, seguido em decisões judiciais que dão um toque de modernidade em vários institutos do direito civil. Depois, uma honra, uma alegria imensa ter a presença do professor Rogério Donini nesse evento e falará sobre um assunto entre outros e sua grande especialidade, onde trouxe contribuições significativas, que é o ato ilícito, o abuso do direito, o dano material e o dano moral. Professor Donini, penhoradamente agradecido pela sua aqui essência e lhe passo a palavra para a sua exposição. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a todos na pessoa do meu amigo, professor Nestor Duarte, ilustrado colega aqui das Arcadas e magistrado que sempre honrou o nosso Tribunal de Justiça de São Paulo. Antes de mais nada, queria agradecer o honroso convite do querido amigo e cumprimentar a doutora Elisa aqui presente, todos que estão aqui presentes e aqueles que nos acompanham remotamente. parece que isso veio para ficar, não é, professor Nestor? Essa é a ideia. Bom, o tema da aula de hoje é um tema bastante atual, eu diria, mas acho que seria interessante nós recordarmos algumas noções de direito para chegarmos ao ilícito, ao ato ilícito, ao abuso do direito e aos danos materiais e morais. Antes de mais nada, eu acho que tratar de um tema como licitude e ilicitude é indispensável nós começarmos a falar de fato jurídico e das modificações que são questionadas nos dias de hoje a respeito do do direito subjetivo, ou seja, até onde vai a possibilidade do exercício de um dado dispositivo legal, ou seja, até onde iria a possibilidade de se invocar um dado um dado artigo de lei dissociado do resto do ordenamento jurídico. Então, quando nós falamos em fato jurídico, nós estamos falando sempre num acontecimento em que se iniciam, modificam, que se modificam e se extinguem relações jurídicas. essas relações jurídicas nada mais são do que o vínculo entre as pessoas em que se estabelece um poder e um dever. Portanto, quando nós falamos em fato jurídico, nós estamos falando num fato humano ou num fato natural. Quando nós falamos num fato jurídico natural, a gente pode citar aqui os ordinários, a morte, o nascimento, enfim, os extraordinários, como uma tempestade, um raio, um terremoto, como nós já estudamos desde o início da graduação. portanto, quando nós falamos em fato jurídico, nós estamos falando sempre na causa, na causa que vai levar à transformação do direito, seja com o seu nascedor, com a sua modificação ou com a sua extinção. Daí a máxima ex facto auditor oritor ius, ou seja, dos fatos nasce o direito. O que nós podemos citar de entendimento mais contemporâneo a respeito do fato jurídico é o questionamento do que é relevante. Tradicionalmente, todos nós aprendemos que o que é irrelevante não interessa ao direito. Mas há quem questione, eu me lembro de um doutrinador que questiona muito esse fato, é o Perlingeri, Pietro Perlingeri, menciona o seguinte, o fato de alguém escolher andar num parque público, por exemplo, é um fato relevante ou irrelevante para o direito. Ele sustenta que se trata de um fato relevante para o direito. Portanto, na doutrina tradicional, isso seria um fato sem nenhum tipo de consequência, ao menos a priori. esse doutrinador, portanto, ele menciona esse fato dizendo o seguinte, que o fato de poder transitar em um parque público diz respeito à liberdade da pessoa e, portanto, nós estamos falando de um direito fundamental. Então, um fato que seria, num primeiro momento, irrelevante para o direito e tradicionalmente irrelevante seria porque, e aí eu complemento, a liberdade ela se enquadra entre as funções do direito. A primeira função do direito seria a ordem de paz. Obviamente, estampada aí no vetusto e sempre atual princípio neminem ledere, ou seja, ninguém lesar. Portanto, a ordem de paz vem, num segundo momento, existe a chamada ordem de liberdade e, assim sucessivamente, uma outra função do direito seria de cooperação e integração, além de outras hipóteses que nós poderíamos citar. Portanto, o que seria relevante é discutível e tem de ser analisado, obviamente, no caso concreto. Portanto, quando nós falamos em fatos jurídicos, nós já dissemos que eles podem ser humanos ou naturais. interessa-nos aqui, e esse foi o tema que o meu querido amigo e mestre, eu não mencionei aqui, que também já me examinou algumas vezes nessa longa carreira, não é? Sempre rigoroso e brilhante, não é? Nas suas ponderações e análises, não é? Interessa-nos aqui esse tema que ele, obviamente, pediu que eu tratasse e conversasse com todos os senhores e senhoras, que é justamente esse fato humano volitivo, ou seja, esse ato de vontade. E esse ato de vontade pode ser lícito ou ilícito, não é? E quando nós falamos em licitude, nós estamos falando sempre em algo que esteja em consonância de acordo com o direito, não é? Há doutrinadores que dizem o seguinte, que o ato lícito é aquele previsto em lei, não é? Mas eu acredito que essa noção não é mais adequada, até porque o direito é muito mais amplo, não é? E o direito está associado ainda à ideia de justiça, não é? O radical é o mesmo, justiça. Então, quando nós falamos num ato lícito, nós temos de analisar não exclusivamente o lato, o ato em si, mas as ponderações, o que os alemães chamam de ponderações de justiça, não é? Diante de um exegeta, não é? Um intérprete que analisa uma determinada situação jurídica. o que a gente pode imaginar de ponderações de justiça são todos esses temas que integram o nosso ordenamento jurídico, a começar pela boa-fé, dignidade da pessoa humana, os institutos de direito civil com função social, enfim, a vedação ao abuso de direito, que é a consequência da análise do que seria ato ilícito e do que seria ato ilícito, não é? Então, vejam, o artigo 186 do Código Civil trata diretamente do que seria o ato ilícito, não é? Ou seja, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete um ato ilícito, não é? Portanto, quando nós falamos do princípio nem nem ledere, ou seja, ou mais precisamente alterum non ledere, a ninguém lesar, ele significa o quê? Uma fonte de obrigação a partir do momento que há uma lesão. Então, para que haja o ato ilícito, é condição sine qua non que nós verifiquemos aí os três elementos, não é? Ou seja, o primeiro deles é a existência de culpa ou dolo. O segundo elemento é a ideia de dano, dano que vem do latim demere, que significa o quê? Tirar de alguém algo. E, por fim, o chamado nexo de causalidade entre esse ato ilícito, não é? Ou seja, a culpa ou o dolo numa dada, num dado comportamento, seja ele comissivo ou omissivo, e, obviamente, a ação ou omissão e o dano. Essa relação, portanto, seria o nexo de causalidade. O que nos leva a tratar da licitude e da ilicitude do artigo 186, advém com o dispositivo subsequente, que é o artigo 187 do Código Civil, que estabelece o seguinte, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes. Então, vejam, nós estamos falando aqui de ilicitude. O nosso Código Civil, no artigo 187, seguiu os outros ordenamentos jurídicos alienígenas, entre eles o português, que trata o abuso do direito como sendo um ato ilícito. E esse, obviamente, vem o primeiro questionamento que eu faço a respeito dessa opção do legislador. Ou seja, nós estamos falando em ilicitude no abuso do direito. Eu acabei de mencionar os três elementos. O primeiro deles é a existência de culpa ou dolo. Precisa existir essa prova para que haja o abuso do direito? Eu acho que o mais adequado seria se falar em antijuridicidade e não em ilicitude. Até porque a consequência da violação do artigo 187, ou seja, a prática do abuso do direito, a consequência é da chamada responsabilidade civil objetiva. Ou seja, não vai se discutir ou não será discutida a culpa ou o dolo. E digo mais, muitas vezes o dano não é perquerido, não se faz necessária a comprovação de um dano. Então, quando nós falamos em abuso do direito, eu volto à noção clássica de direito subjetivo. Quando nós falamos em direito subjetivo, o chamado facultas agende, ou seja, o poder que o ordenamento dá a uma pessoa para que ele possa exigir de outra pessoa, enfim, de outra, um dado, um determinado comportamento, nós estamos falando do quê? Nessa faculdade que é dada a qualquer pessoa de se valer do quê? Do chamado direito objetivo, ou seja, norma agende. E eu questiono também, nós estamos falando aqui em abuso do direito, não é? E na possibilidade de se invocar o ordenamento jurídico, não é? E quando nós falamos em direito, esse direito subjetivo, ele não pode ser discricionário, não é? Absoluto. A gente tem que imaginar o quê? A ideia de solidariedade, de cooperação, seja numa relação de direito material, seja numa relação de direito processual, não é? Diante das inovações aí do nosso Código de Processo Civil de 2015, ou seja, há que existir respeito, cooperação, e isso, obviamente, é uma exigência, não só na Seara contratual, como em qualquer outro negócio jurídico, ato jurídico, qualquer prática do direito. Portanto, o que se veda é um comportamento excessivo, fora dos limites estabelecidos pela norma, fora, portanto, dos valores estabelecidos pelo legislador num dado dispositivo legal. Então, vejam, quando a gente fala em abuso do direito, ele ocorre quando uma pessoa exerce de forma aparentemente regular um dado direito, mas em contradição, como eu disse anteriormente, aos valores estabelecidos numa dada norma. Então, vejam, o que nós imaginamos atualmente é que há doutrinadores também que preferem falar em situação jurídica. Nós já tivemos oportunidade de tratar desse tema em bancas. O professor Nestor Duarte, seja aqui na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, seja na Católica, na PUC de São Paulo, já nos deparamos com esse tipo de questionamento. E eu diria que nos dias de hoje o direito subjetivo precisa ser analisado juntamente, como eu disse anteriormente, com outros dispositivos legais. e é essa a intenção do legislador no artigo 187 que trata do abuso do direito, justamente. Ou seja, a visão atual, portanto, seria de nós imaginarmos uma situação jurídica, ou seja, direitos e deveres das partes numa dada relação jurídica, mas, obviamente, esse direito analisado, interpretado, juntamente com outras normas. É isso que diz o 187 quando ele fala na finalidade social, econômica, boa fé e bons costumes. O que são bons costumes no dia de hoje eu já não saberia dizer, professor Nestor. Eu tenho uma grande dificuldade de imaginar o que seriam bons costumes. Eu acho que há cinco anos algumas práticas seriam consideradas maus costumes. Há dez anos muitas práticas seriam consideradas maus costumes. E, hoje em dia, essa noção vem, eu diria, até que perdendo um pouco o significado. A atualização tem de ser, eu diria, constante, para a gente imaginar o que é correto e o que é incorreto. Mas, de qualquer forma, a gente tem que imaginar sempre tudo isso que nós estamos tratando no bem comum, no chamado Bonum Comune, tão mencionado por São Tomás de Aquino. E esse deve ser, obviamente, o objetivo em especial de quem julga, com fundamento no artigo quinto da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E o artigo 187 estabelece justamente isso. quando ele fala em boa fé. Aliás, esse é um outro tema que tem sido tratado e tem sido demonizado algumas vezes, quando se afirma que, em vários casos concretos, a boa fé é utilizada de uma maneira inadequada. eu prefiro voltar à ideia de Cícero, quando ele diz que a norma mais importante no direito seria justamente o agir segundo a chamada bona fides. E qual é a ideia dessa bona fides que nós acabamos de mencionar do 187, poderíamos mencionar o 422 do Código Civil, é o que os italianos chamam de correteza, de correção, de respeito, de equilíbrio, de proporção, e eu acho que não dá para a gente imaginar nenhum tipo de comportamento e nenhum tipo de exigência comportamental, que é aquela quando se invoca um direito subjetivo, distanciada da ideia de correção. Eu não vejo muita dificuldade, eu sempre fiz um teste com as minhas filhas desde pequenas, eu dava um dado caso e diria, você acha justo isso? E aí vem a ideia de justiça, boa fé, direito. E normalmente, mesmo uma criança, um adolescente, no início da adolescente, consegue diferenciar situações mais simples do que é correto e do que é incorreto. E obviamente quando a gente fala da boa fé, eu posso mencionar do 187 ou do 422 do Código Civil, nós estamos falando na ética e não dá para a gente imaginar um direito distanciado da ética e muito menos dessa busca incessante por um ideal de justiça. Então, quando a gente fala em abuso do direito, nós estamos falando de uma cláusula geral que exige de alguém ao ele invocar um determinado dispositivo legal, esse comportamento, esse comportamento de correção, de imaginar o outro, de alteridade, de alteridade, ou seja, a gente não pode imaginar um ato egoístico. Pode ser que tudo isso que eu tenha, que eu venha dizendo e que consta do nosso ordenamento jurídico seja algo utópico, mas tem que ser uma busca. Se a gente imaginar um caso diferente ou uma situação diferente dessa busca, a gente vai imaginar o quê? Um direito injusto. E me parece que um direito injusto não é direito. Então, vejam, quando a gente fala em abuso do direito, como eu disse anteriormente, embora o nosso artigo 187 fale em ilicitude, eu acredito que anti-juridicidade seria a palavra mais adequada, já que não é necessária a comprovação da culpa ou do dolo. Então, vejam, eu acho interessante nós mencionarmos aqui alguns casos atuais de abuso do direito. Quando nós falamos em abuso do direito, um caso que nós tratamos e escrevemos é justamente do stalking, que nada mais é do que aquela perseguição, aquele caçador à espreita, que normalmente ocorria nos relacionamentos, na ruptura dos relacionamentos, e normalmente a vítima era a mulher, ou seja, era o homem que perseguia a mulher após o fim de um relacionamento, fosse ele um namoro, um casamento, uma união estável, enfim, com esse rompimento. E como que se dá o chamado, como é que se dá a atitude do chamado stalker, que é o ofensor, ele simplesmente persegue essa sua vítima diante do rompimento. Então, ele fica lá na frente da casa do ofendido ou da ofendida, e eu mencionei aqui mulher, porque eram os casos mais comuns. Hoje, obviamente, eu não posso dizer isso. O stalking acontece tanto como vítima o ser humano masculino como feminino. E aí, o que acontece? Essa perseguição era física. Então, se eventualmente o ofendido estivesse na academia, o que fazia o stalker? Ele simplesmente ficava lá na frente da academia, na frente da casa da vítima, e assim sucessivamente. e esse era um stalking físico, presencial. Coisa, como eu disse anteriormente, o professor Nestor, pelo jeito, está diminuindo cada vez mais a presença, a presença física. Agora, hoje, nós temos o quê? O cyberstalking. É o que eu chamo de lesão em tempo integral. Ou seja, o dano é constante, ele não cessa. Porque, além de fisicamente presente, o stalker, ele está nas redes sociais. Então, quer dizer, o dano a essa vítima é um dano de grandes proporções, é um dano psicológico imenso. E vejam, a licitude e a ilicitude do ato em si é muito questionável. A liberdade de se transitar num dado local é um direito de todos. Agora, nesse caso específico, seria abuso de direito? Eu acredito que sim. Já tive a oportunidade de escrever sobre esse tema, que é um caso típico, para mim, de abuso do direito. Até porque é muito difícil a gente imaginar a comprovação da ilicitude pela simples presença de alguém, obviamente, com o intuito de causar algum tipo de dano a essa vítima que se sente perseguida. Um outro caso aqui que eu posso mencionar foi uma decisão judicial do professor e ilustre desembargador, que era colega do professor, até bem recentemente, do professor Nestor Duarte, que é o professor e desembargador, ilustre professor e desembargador Romulo Russo Júnior, que decidiu um caso típico de abuso de direito de informar. É um caso que um órgão de imprensa de grande penetração aqui no nosso país mencionou que um dado magistrado aqui do Tribunal de Justiça era o engavetador de processo. E, obviamente, o que fez o julgador e quais foram as provas levadas nesse caso? As provas foram justamente de que esse, entre aspas, engavetador era um dos desembargadores que mais atuava e não tinha nem tipo de atraso nas suas decisões. Esse foi um caso típico de abuso do direito de informar. E, obviamente, isso resultou onde? Numa responsabilidade civil e, obviamente, na fixação de danos extra-patrimoniais, que, obviamente, nesse caso específico, causou um dano à honra e à imagem, obviamente, desse magistrado. magistrado. Há ainda outras situações. O abuso de direito começou, na realidade, no direito de propriedade, nas relações entre vizinhos, ou seja, aquele vizinho que extrapola, obviamente, os seus direitos. Eu me lembro bem, e eu moro em apartamento, quando a gente imagina uma reunião de mulheres com salto alto, altas horas da noite, num prédio de apartamentos. Ou seja, ninguém consegue dormir, aquele barulho infernal, etc. Que não deixa de ser o quê? Um abuso do direito, direito de vizinhança. Além desses casos específicos, existem outros casos, não apenas patrimoniais, mas extra-patrimoniais, como, por exemplo, a proibição de visita de um pai dos avós maternos de seus filhos. Ou seja, esses avós precisam demonstrar efetivamente um dano pela ausência de visita, pela proibição na visita? Não. É um outro caso em que se decidiu pelo abuso do direito do 187. ou seja, mesmo a ilicitude do ato foi questionada. O que seria, a meu ver, dispensável. Um outro caso seria o de abuso nas deliberações sociais de uma empresa, beneficiando os sócios em detrimento da própria sociedade. Enfim, há uma vasta gama de casos atinentes justamente ao chamado abuso do direito. E a consequência tanto da ilicitude quanto do abuso do direito, que eu acabei de mencionar como anti-juridicidade, isso tudo vai levar ao que? A chamada responsabilidade civil. esse é um tema extremamente importante, complexo, e eu acho que não caberia nós tratarmos aqui, obviamente, vou procurar dar uma noção bem rápida, até porque o professor Néstor Duarte fica à vontade, eu sei que existe aula, vai ministrar uma aula aqui, fica super à vontade para nos abandonar aqui, professor. Mas a própria noção de responsabilidade civil vem dos contratos verbais do direito romano, da estipulácio, spondes ne miri dare kentum, ou tchentum na pronúncia eclesiástica, ou seja, promete-me dar um cento, spondeu, então spondere significa promessa, promete-me dar um cento, prometo, respondere, portanto, voltar à promessa, que tipo de promessa? Promessa de não lesar, que ela consta do, como eu já disse anteriormente, o que consta do digesto, em ulpiano, ou seja, tanto honeste vivere, o primeiro, viver honestamente, alter non ledere, ou seja, não lesar a outra, e a terceira máxima, o terceiro preceito do direito ingulpiano, seria sum cuicue tribuere, ou seja, dar a cada um o que lhe é devido, aliás, com esses três preceitos, acho que não precisaria de nenhum outro dispositivo, não é, professor? Acho que poderíamos destruir todos os outros, esses três já seriam suficientes. Mas, enfim, quando nós falamos em responsabilidade civil, nós estamos falando dos pressupostos da responsabilidade civil, não é? Então, nós estamos falando de uma ação ou omissão qualificada juridicamente, o que seria uma ação ou omissão qualificada juridicamente? Que poderia ser um ato ilícito ou lícito, não é? Ilícito, se a gente imaginar a responsabilidade civil subjetiva, ou seja, questionamento da culpa ou do dolo, ou ainda a responsabilidade civil objetiva, ou seja, risco da atividade, por exemplo. Esse, portanto, o primeiro elemento da responsabilidade civil. O segundo, a existência de um dano, e, por fim, o nexo de causalidade. O pleito pode ser atinente como o próprio tema dessa nossa conversa de hoje diz respeito a chamada, os chamados danos materiais, não é? Os danos materiais, embora a gente possa, a gente divide, na realidade, entre danos emergentes e lucros cessantes, normalmente não há muita complexidade na fixação, não é? é possível, na maior parte dos casos, a volta ao status quo ante, ou status quo ante, ou seja, voltar à situação anterior. Embora também a gente possa questionar esse fato nos dias de hoje, não é? Porque quem pleiteia algo em juízo, além do tempo, além do tempo que para obter essa satisfação pode ser longo, ainda existe o quê? O pagamento dos honorários, a espera da decisão judicial, que como eu disse anteriormente que é o tempo, ou seja, nunca o valor objeto do dano volta na sua integralidade, embora a gente fale em restitúcio inítegrum, ou seja, a restituição integral pelo menos é o que se pleiteia nos chamados danos materiais ou patrimoniais. A questão mais difícil vem dos chamados danos morais, não é? E essa dificuldade vem para nós porque historicamente, até bem recentemente, eles simplesmente não existiam no nosso ordenamento jurídico, não é? E ainda esses danos morais sofrem algum tipo de resistência, em especial quanto à fixação de valores mais adequados à extensão dos respectivos danos, não é? Então, vejam, quando nós falamos hoje em responsabilidade civil, nós estamos falando em três funções básicas, ou seja, a função, primeiro lugar, a função preventiva, ou seja, evitar os danos. Essa me parece que é a função principal. a segunda, que é a reparatória, que essa é a tradicional, não é? Quando nós lemos lá o 186 do Código Civil ou o 927, nós vamos verificar que o tema central da responsabilidade civil no Código Civil, melhor dizendo, é justamente a reparação. E, por fim, uma função punitiva, não é? Ou seja, eu não gosto muito dessa palavra porque punição no Brasil é algo que não pega bem, quando se fala em punição nem para ilícito penal, a gente se sente à vontade em falar em punição, quanto mais para o direito civil. Eu diria mais em fator, eu preferiria usar a palavra fator de desestímulo, ou seja, para aqueles que cometem ilícitos ou atividades ilícitas, mas danosas constantemente, ou com menos preso pela vítima, um fator de desestímulo para que essa prática cesse ou diminua. Seriam, portanto, essas três funções que, obviamente, daria para a gente falar em uma aula específica. No que se refere à fixação por fim dos chamados danos morais, eu diria que a própria nomenclatura entre nós dificulta a fixação dos danos morais. Nós seguimos o Código Civil francês, o Código de Napoleon, e o Código Civil francês usa a expressão domage moral, ou seja, dano moral. Foi a nomenclatura que nós adotamos aqui no Brasil. Tanto no direito alemão como no italiano, se fala, no italiano, por exemplo, em danos extrapatrimoniales, danos extrapatrimoniais. Me parece que essa é a nomenclatura mais adequada na hora da fixação desse dano imaterial. E por que eu menciono isso? Porque, quando nós falamos em danos imateriais ou extrapatrimoniais, é possível a criação de subcategorias. Aqui entre nós, normalmente, uma professora aqui da casa, querida amiga também, professora Tereza Ancona Lopes, há muitos anos escreveu sobre o chamado dano estético, que passou a ser um plus nos chamados danos morais. Na hora da fixação dos danos morais, além dos danos morais, se fixava um valor para os chamados danos estéticos, o dano ob deformitatem, ou seja, o dano simplesmente estético. Mas o que eu noto nas decisões dos nossos tribunais, de uma maneira geral, salvo exceções, é que se engloba tudo nos danos morais. E isso faz com que algumas decisões judiciais tratem, por exemplo, a honra ou a vida com valores semelhantes. Não há um critério mais adequado nessa fixação. e por que eu menciono a nomenclatura? Não que o simples fato de se falar em dano moral prejudique. Prejudica, talvez, esse prejuízo, a meu ver, é justamente na hora da fixação. O que a doutrina italiana criou? Isso, a jurisprudência desse mesmo país abarcou. As subcategorias. lá na Itália se fixa um valor, um único valor pelo chamado dano moral subjetivo. E o que é isso? Basta a violação a um dos direitos da personalidade. Então, quer dizer, violou um dos direitos da personalidade, existe um valor. O segundo, dano biológico. Se alguém, além de ter violado um dos direitos da personalidade, por exemplo, partes do corpo, honra, vida, no caso, vida, obviamente, o pleito por terceiros, pelos parentes, enfim, da vítima, do falecido. Num segundo momento, portanto, dano biológico, que é o dano à saúde, pode ser material e psicológico, outro valor. E, por fim, o chamado dano existencial, que é a ruptura do projeto de vida de alguém, alguém que tinha um projeto de vida em relação e diante de um determinado dano, teve que mudar esse projeto de vida por completo. Alguém que ficou paraplégico, alguém que teve um dano que o tornou incapaz para o exercício daquilo que ele estudou e se preparou. Então, quer dizer, essa subdivisão fica mais fácil quando nós falamos em danos imateriais. E aí, sim, eu acredito que é possível se chegar a um valor proporcional àquele dano sofrido. E não simplesmente dizer, olha, diante dos danos psicológicos, danos de natureza patrimonial, de natureza patrimonial, um valor determinado. Pelos danos psicológicos e danos morais, X. normalmente se engloba tudo e não se chega a um valor, eu diria, adequado. Ou seja, se imaginar uma outra questão relacionada aos danos morais, que a definição de dano moral é a dor, é a humilhação, é o vexame, é tratar os chamados, é o tratamento dos chamados direitos da personalidade de uma maneira adequada. Essa pode ser a consequência, pode ser a consequência, pode não existir esse tipo de consequência, pode não ter humilhação, dor, absolutamente nada. Isso não significa que não vá ser fixado um valor atinente à violação a um dos direitos da personalidade. Então, quer dizer, basta a violação a um dos direitos da personalidade para que sejam fixados danos morais. E eu me lembro, apenas para concluir, professor Nestor Duarte, eu me lembro de uma cliente que foi ao escritório, cujo marido morreu atropelado por uma empresa de ônibus quando atravessava na faixa de segurança, no farol verde para ele e vermelho, obviamente, para o ônibus. E essa cliente foi ao escritório. foi ao escritório e eu, no primeiro momento, disse a ela meus sentimentos e ela simplesmente não respondeu nada. Em seguida, eu disse, meus pêsames, eu mudei, obviamente, a expressão e ela também não disse mais nada. E, por fim, antes de ela ir embora, eu disse, olha, eu queria mais uma vez dizer às senhoras meus sentimentos pelo falecimento do seu... Eu imagino que a senhora deve estar sofrendo muito. Ela disse, não, estou super feliz. Meu marido era um vigarista, meu marido tinha amantes. Quer dizer, ela não teve dor, não teve sofrimento, mas ela pleiteou e recebeu posteriormente o quê? Uma indenização pela morte do marido. Então, a gente imaginar que dor, humilhação, vexame seria a própria definição para se aplicar um determinado dano extrapatrimonial, mais conhecido entre nós como dano moral, é absolutamente um dado falso. Até porque, vejam, quando nós imaginamos as hipóteses do dano ingraípsa, o dano por si próprio que independe da prova, ninguém vai questionar se houve dor, humilhação. Essa é a noção clássica do chamado pressiundolores, do direito romano, que é o preço da dor, mas essa dor pode não existir. É por isso que eu digo, basta a violação a um dos direitos da personalidade, que são criados, que foram criados entre nós, inclusive, em números apertos, ou seja, um rol meramente exemplificativo. E eu posso citar o exemplo aqui do nosso Tribunal de Justiça, que aceitou uma tese, uma pálida tese que nós defendemos a respeito de um novo direito da personalidade, que é justamente a perda do tempo. O tempo e a sua perda como um novo direito da personalidade. O Tribunal de Justiça encampou essa ideia e hoje o STJ também. Então, quer dizer, cabe a todos nós esse tipo de criação, ou seja, novos direitos da personalidade e situações novas a respeito da responsabilidade civil. Professor Nestor Duarte, são essas observações mas eu me coloco à disposição para tratar dos temas aqui, obviamente, mencionados ou outros, ou, eventualmente, se Vossa Excelência precisar nos abandonar, eu agradeço o honroso convite. Sr. Donine, somos imensamente gratos por sua exposição e quero dizer algo em particular a respeito dela. é muito importante ter uma noção do que é dano moral ou dano extra-patrimonial. Hoje, nós vemos, infelizmente, uma banalização disso e o professor Donine colocou com muita precisão são aqueles danos que atingem os direitos da personalidade. Acho, professor Donine, a essência da sua exposição brilhante, porque é exatamente isso que nós precisamos compreender para que não haja uma banalização da questão do dano moral. E o professor Donine, com toda a sua percussiência, o colocou e trouxe essa novidade que, aliás, surgiu dos seus estudos, a indenização pelo tempo perdido. Tempo é algo imaterial. É importante dentro dos direitos da personalidade. a pessoa poderia estar ali trabalhando, poderia estar se divertindo com a família, etc., e perdeu. São questões existenciais. O professor Donine, um propulsor dessa ideia, aliás, um dos, muito brilhantemente, um propulsor dessa ideia, soube aqui, em tão breve tempo, colocar essa questão fundamental da natureza dos direitos da personalidade. e também, com igual brilho, tratar do abuso do direito. Uma questão também, nem sempre muito bem compreendida. E é isso, exatamente, o objetivo do nosso evento. Enfrentar essas dificuldades do Código Civil trouxe a saber abuso do direito e dano moral de uma maneira correta. Somos imensamente grato, professor Donine, mais uma vez, quero agradecer também a participação do professor Bunazar e a alegria de novamente estarmos nesse evento e convidando-os para a última etapa já amanhã. Muito obrigado a todos. Professor, eu queria só cumprimentar a palestra do meu ilustre colega, Maurício Bunazar, que eu tive o privilégio de aprender, obviamente, quando o examinei e dizer que é uma honra para mim, obviamente, ter participado desse evento ao lado de Vossa Excelência. Não só aprendi, como estava acompanhando aqui a sua explanação, como para mim é sempre um privilégio poder contar com a presença de Vossa Excelência. Obrigado, professor Donini, pela sua generosidade. Muito obrigado mais uma vez, professor Nestor. Somos nós que agradecemos e estendendo meus agradecimentos também aos nossos servidores, da UAB, da faculdade, que nos ajudam e a nossa assistente, minha assistente aqui na faculdade também, doutora Elisa, Nery Romero Rodrigues, que têm dado um suporte bastante importante nesse evento. Muito obrigado, caríssimos professores Bunazar e Donini, pelas brilhantes exposições e até amanhã a todos. Muito obrigado. 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 Obrigado pela paciência. Obrigado.